A Fabiola, vai lá Fabiola, corre! Paula, eu queria saber se quando você compôs alguma música, você compôs pensando numa coisa que aconteceu com você, e se você compôs, qual música que foi na sua carreira? Ih menina, agora você me pegou. Todas as músicas são baseadas em alguma coisa que aconteceu, ou que eu senti, ou que eu vi acontecer. Então, a maioria delas parte de mim mesma, e mesmo quando é sobre alguma coisa que eu vi, ou que eu sinto, eu coloco na primeira pessoa, porque aí eu vejo aquilo de uma forma como seria se fosse comigo. Às vezes eu falo eu e estou pensando em nós, nós todos. Eu não gosto de fazer músicas do tipo assim, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é difícil. Mas a maioria das coisas, ou eu dou uma exagerada, assim, no sentido para tornar aquilo um negócio especial, poeticamente, ou sempre tem algum pé na realidade, mas não tem as histórias certinhas como aconteceram. Bom, se você é de casa, ainda tem mais perguntas, você só tem 15 minutos para participar. E Paula, continue ligando para a gente, já já a gente volta com mais um capítulo da novela. Break. Metrópolis. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, Tira essa bermuda que eu quero, você sério, Dramas do sucesso, mundo particular, Solos de guitarra não vão me conquistar. Uh, eu quero você como eu quero. Uh, eu quero você como eu quero. Uh, eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Uh, eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Uh, eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Essa foi demais. Minha irmã deve estar lá em casa adorando. Mas chega de família, vamos falar da novela, não é a terra nossa. É a Paula, que eu acho que está na linha. Alô. Oi. Eu acho que a culpa... Que difícil falar isso. Estava difícil? Tá. Na verdade ela não queria falar comigo, né? Fala a verdade. Estou da ocupada esse telefone? Ainda bem, né? Obrigada por ter ligado, Paula. Obrigado a vocês. Fale o que você quiser. Não, eu não quero falar nada, não quero fazer nenhuma pergunta. Eu quero só dar um beijão no pessoal do Kidiaveira. Eu adoro eles, admiro o trabalho deles. Que diz que está super legal, assim, resgatou um monte de coisa do passado. E eu queria pedir para eles tocarem teletema. Olha. Oi, Paula, tudo bem? Tudo. Está vendo aí, aqui, ali? Estou. Obrigadão, viu, Paula, pela sua presença VIP hoje aqui no programa. Imagina, imagina. Super legal. Eu acho que a gente está precisando desse tipo de programa que toca um pouquinho de música romântica. A gente só vê muita coisa. E ao vivo, né? Não tem conteúdo, né? Legal. E parabéns, né? Agora você está aí deixando a gente órfão da sua maravilhosa carreira aí no basquete. E já que você falou desse assunto, né? De... Da música e tal, eu vou pedir uma coisa também, tá bom? Tá. Cadê o nosso jogo de despedida? Aquele maravilhoso, num lugar sensacional, para todo mundo poder ir ver, não é isso? Todo mundo quer ver a palma? Por favor, vai. Não, agora eu só vou aplaudir, não vou ser mais aplaudida. Olha, já que estamos fazendo pedidos, no Provençal eu quero fazer mais um. Paula, você está convidadíssima para vir aqui a hora que você quiser. Vou, a hora que vocês quiserem. Por favor, muito obrigada. Tá bom? Vem agora. Vem agora? Você tem outro, você tem sete minutos para chegar. Eu estou em Campinas, está longe. Não dá tempo. Obrigada, viu? Muito obrigada, obrigada. Beijo enorme. Um beijo, bom show. Valeu, um beijão. E que espero que lote a casa. Opa, já que estamos falando em lotar a casa, vamos ver que não vai lotar mesmo. Então já a gente vai aproveitar e dar aqui o show. Sexta e sábado. Me corrija se tiver alguma coisa errada. Dia 26 agora, sexta e sábado, no Palace aqui em São Paulo. Dia 10 de junho. É, dia 27 também. 26 e 27, sexta e sábado, tá vendo? Bom estar com você do meu lado. Aqui no Palace em São Paulo, dia 10 de junho em Curitiba. Dia 17 de junho em Goiânia. Dia 23 de junho em Três Pontas, Minas Gerais. Dia 30 de junho em Sobral, Ceará. Dia 1 de julho em Fortaleza. E dia 2 de julho em João Pessoa, certo? Isso aí. Falei tudo certinho. Você pôde uma pergunta, se não me engano, era de e-mail, que eu ia para Minas Gerais. Já foi falado, beleza? Dá tempo de mais uma pergunta? Dá? A Jéssica tá louca. Jéssica, pelo amor de Deus, você vai falar. Que que Jéssica, você vai bater na gente? Vai lá, Jéssica. Bom, assim como toda banda tem dificuldades no início da carreira, eu gostaria de saber se vocês tiveram dificuldade, como vocês superaram essas dificuldades? Se foi difícil ou não? A gente teve, todo mundo tem, principalmente, né, que a gente não tem infraestrutura, não tem grana, não tem equipamento, né, enfim. Então, a gente, o que não tinha, assim, que a gente não conseguia, a gente mesmo tentava fazer, ou, enfim, carregava tudo, todos os instrumentos e alugava negócio, usava grana, assim, pedia dinheiro emprestado, usava mesada, deixava de lanchar na faculdade. E a gente, a primeira demo que a gente gravou, por exemplo, num estúdio, a gente conseguiu lá um estúdio de uns padres, através de uma pessoa da família que conhecia uns padres que tinham um estúdio de gravação, assim, pra, e a gente usou lá seis horas de graça e, na verdade, foi daí que começou tudo, né, essa música que a gente levou pra rádio e a rádio tocou e tal. Então, ela sempre precisa de alguém que ajude, né, porque hoje em dia eu acho legal, por exemplo, você ter uma internet que você possa botar o teu negócio. Hoje em dia é muito mais barato você gravar um disco, você, até agora, começando a ter um espaço pra divulgar, assim, que não depende de ninguém, é muito legal. Já quem já tá falando de ajuda, Bruno, vê sua dica pra galera que tá começando agora. Ajude, povo. Eu acho que é insistir, eu acho que, como a Paula falou, agora tem muito mais facilidade, assim, certos, em vários, certos não, em vários aspectos, assim, de uma carreira, né, pra gravar é mais fácil, pra você, as pessoas já sabem como se dirige a gravadora, a gravadora já meio que diz o que ela precisa de material da banda, quer dizer, se é que a banda quer correr atrás de uma gravadora, tem gente que quer continuar fazendo garagem, assim, que eu acho super bacana também, tocar, tocar hardcore, fazer umas coisas mais, é, em outro circuito, que não é o circuito das gravadoras e da grande mídia, assim, né. Aproveitando que estamos falando em som independente, vou dar aqui uma dica, uma galera que já veio aqui no turma, vai ter o lançamento do fanzine número 4 Sociedade Radioativa, é um fanzine muito legal, tem desenho, tem contos do Fernando Bonacci, tem uma galera que vai fazer um show animado, vai rolar amanhã, sexta-feira, dia 26 de maio, mais ou menos às 23 horas, na Ruinácio Pereira da Rocha, 273, aqui em São Paulo, em Pinheiros, ó, e as bandas são a R$0,69 e a Bionico, então, dada a dica, vamos lá, que é muito bom a ação deles, tá? Fabiano Augusto, agora, você vai ter que escolher alguém pra fazer o concurso. Posso escolher? Escolhe. Ela está desesperada, Michelle, Michelle, né? Vamos lá, Michelle. Desculpa, vem aqui, Michelle, tá vendo? Atenção, atenção. Qual é o nome, o CD tá aqui na minha mão. Só falando, Cíntia, que já foi respondida essa pergunta aqui no programa, viu? Nome do primeiro CD do Kid de Abelha, deles sozinhos, não é a coletânea. Na época LP. Tá, é. Letra A, educação sentimental. Letra B, seu espião. Ou letra C, foque voador. Seu espião. Ah! Você chutou! Obrigada, meu, Michelle. Ó, queria... Tem gente na linha, é isso? Não, 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 e-mail. E-mail, vai lá. E-mail? É quase uma linha, né, Cíntia? Chefinha call e-mail. Tem muitos. Enquanto isso, ó. Tá aqui. Achou? Oi, Paula. Aqui quem está escrevendo é a Valéria, sua amiga dos tempos da casa da Dilma, do clube da aeronáutica e do curso de processo da PUC. Agora o tempo passou e meu filho Marco, de 11 anos, é seu fã e tem todos os seus discos. Eu também. Beijo, Valéria. Obrigada, Valéria. Obrigada, Valéria. Legal, você está inscrito. Ó, queria agradecer vocês. Valeu, Michelle. Voltem mais. Obrigada. Estão convidados a voltar quando vocês quiserem. Valeu, galera. Desculpa para quem não deu tempo de responder todas as perguntas, ao e-mail, a telefonemas. E agora é com vocês. Vamos lá. Então, a gente, há pedidos, né? Um pedido especial aqui da Paula. Vamos tocar a televisão. Oba! Isso aí. Vamos lá. Aproveitando aqui, convidando o pessoal para estar lá no Palace amanhã e depois. Aproveitando aqui, convidando o pessoal para estar lá no Palace amanhã e depois. Aproveitando aqui, convidando o pessoal para estar lá no Palace amanhã e depois. Aproveitando aqui, convidando o pessoal para estar lá no Palace amanhã e depois. Aproveitando aqui, convidando o pessoal para estar lá no Palace amanhã e depois. Aproveitando aqui, convidando o pessoal para estar lá no Palace amanhã e depois. Aproveitando aqui, convidando o pessoal para estar lá no Palace amanhã e depois. Amor. 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 Tchau, tchau.